Comprometidos com a educação, fazendo a diferença no meio em que vocês estiverem, comprometidos com o desenvolvimento da cidade, da região onde vocês vivem. Esperamos que lembrem sempre e defendam com orgulho esta instituição que com profissionalismo e dedicação colaborou, ajudou na sua formação. Esta formatura foi apenas o ápice de uma importante jornada em suas filhas. Outras, com certeza, lhe esperam. Vós, mestrado, a vocês, bachareis e licenciados, desejamos grandes vitórias. E a todos, felicidades. E que Deus nos abençoe. Não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Davidio Galilei. Detalhe encerrada esta sessão solênica. Obrigado. Muito boa noite a todos. Parabéns. Boa festa. Qualita favor? Parabéns. Amém.